Rapido, se você não apertar o like e ver no canal em 30 segundos, você nunca mais vai conseguir assistir um evento ao vivo. E já corre na loja de Fortnite em apoiar o criador de um código intenso, clique em aceitar. E pronto, você está concorrendo a mais de 200 mil V-Bucks em skins todo mês. Porque se você não sabe, eu faço aqui todo mês mais de 200 mil V-Bucks em skins pras pessoas que utilizam o código intenso. E você tem grandes chances de vencer. E finalmente foi revelado agora como é que vai ser exatamente o evento do apocalipse na agência do Fortnite. O verdadeiro evento da temporada 3 do Fortnite capítulo 2. E não só isso, exatamente aqui a gente tem a maior prova de todos os tempos. E não só isso, essa escotilha está a cada dia que passa, cada vez mais roxa. E o que tem aqui debaixo, você vai ver hoje nesse vídeo. Porque sim, o hack conseguiu entrar aqui debaixo e ver literalmente o que tem. E não, não é usando bug, não é usando nenhum método que tem como fazer hoje no jogo. Mas sim, esse hack ele conseguiu ver o que vai acontecer no futuro. Somente utilizando os arquivos que estão dentro do jogo. E esses arquivos são completamente exclusivos. E apenas esse hack, e mais dois hackers, conseguiram ver literalmente como que está debaixo da escotilha aqui do Fortnite. E se você gosta de evento ao vivo e está muito ansioso que nem eu, já escreve aqui embaixo nos comentários. Evento ao vivo Fortnite, que eu vou te dar um coração e eu vou te responder nos comentários. E se esse vídeo aqui tiver 30 mil likes, eu posso fazer um vídeo exclusivo. Mostrando o que vai chegar no Fortnite temporada 3, capítulo 2. E exatamente aqui embaixo dessa escotilha e de várias outras, começou o verdadeiro plano do Mider. Meu tubarão me atacando! Ele só fala, meu Deus, o que é isso? Ele tá me soltinho, ele tá me olhando aqui! Eu vim navar o pé aqui e tem um tubarão que volta de mim. Um tubarão? Oi, Tenso. O hack falou que ia vir tubarão, é verdade isso? Exatamente. Isso tá dentro dos arquivos do jogo. E não apenas dentro dos arquivos do jogo, mas também o próprio Fortnite acabou colocando, antes do tempo, os três banners aonde mostra o teaser. O que vai chegar no Fortnite capítulo 3, temporada 2? E exatamente agora, o vídeo tá mostrando agora aí os três banners que apareceram no Fortnite, onde tem uma casa, uma banana nadando e embaixo um tubarão gigante. E do outro lado, a gente tem mais um outro bunny, aonde mostra o miausco completamente com metade do corpo debaixo da água. E isso não foi uma coisa à toa que o Fortnite colocou, mas sim, é o próprio teaser da próxima temporada do Fortnite. E o Fortnite, mais uma vez, ele tá seguindo a história de tudo que aconteceu lá no capítulo 1. E a maior prova disso é que exatamente na temporada 1, não teve nenhum evento ao vivo. E exatamente isso aconteceu de novo. E esse capítulo inteiro do Fortnite agora é apenas pra poder contar toda a história, explicar detalhadamente o que aconteceu lá no capítulo 1 e que não teve nenhuma explicação. Rei de fogo, Rei de gelo, os reis elementares, o vulcão, os viajantes e não... O Rei de concha. O quê? O Rei de concha. Não existe Rei de concha? Ainda. Você quer melhorar a mira no Fortnite, teu? Como? Só comentar muito e destaque em Deus que muito em breve vai ter... Meu Deus, não tem fim, não? Comenta muito e destaque em Deus que você quer melhorar a mira e melhorar muito no Fortnite sua edição. Só construção e até mesmo conseguir muitas vitórias e se destacar dentro do Fortnite. Comenta muito e destaque em Deus que em breve, muito em breve mesmo, eu vou estar liberando sua novidade exclusiva. Pra ajudar você a melhorar cada vez mais no Fortnite. E, Theo, como eu tava falando, a gente já teve um próprio spoiler do Fortnite do que que estaria vindo pro Fortnite muito em breve. E o que aconteceu no capítulo 1 vai acontecer de novo nesse capítulo 2 do Fortnite. E não só isso, Theo. A gente teve também nesse pôster um tubarão gigante. Sabe o que significa o tubarão gigante, Theo? O quê? Exatamente. O tubarão gigante do Fortnite. O quê? Cavalinho roxo ali, ó. Pega lá ele. Eu não tenho material, não. Vai logo lá. E o próprio tubarão que tá no pôster, agora que eu estou mostrando na tela, ele vai aparecer no Fortnite muito em breve. E ele não vai aparecer como um simples tubarão, Theo. Porque imagina só, se você tá na água e aí, do nada, esse peixe daqui fosse igual o capanga, igual o bote, igual o Theo. Aí ele chega e te elimina. Imagina só, você tá na água e, do nada, você é eliminado por um tubarão, Theo. Imagina só que louco que seria. E o Fortnite, com certeza, não faria uma parada dessa logo agora de cara. Mas sim, teria um tubarão com uma outra função. Sabe que função é essa, Theo? Vai ser exatamente um novo veículo. Um veículo de um formato de um submarino misturado com um pouquinho de um tubarão. E isso não é apenas a única coisa que vai chegar no Fortnite, porque o hacker acabou revelando o que a gente teria também. E essa coisa que vai chegar no Fortnite também é uma nova dança que você vai conseguir fazer completamente debaixo da água. Hoje, se você ver, a gente não consegue fazer nenhuma dança estando debaixo da água. Olha isso. Só tem como fazer em cima da terra. Ou seja, o Fortnite, vendo que muitas partes do mapa vai ter completamente coberta de água, ele vai lançar uma nova dança que vai ser capaz de ser feita debaixo da água. E não só isso, mas também a gente vai ter uma nova skin. Uma skin reativa com a água. Imagina só, você tá aqui na terra e do nada você chega aqui e entra na água. E a sua skin muda completamente. Isso vai realmente acontecer. E já tá nos arquivos do jogo que vai sim acontecer. Um hacker, ele conseguiu ver que a gente teria no passo de batalha uma skin de sereia. Aonde ela quando entrasse na água, ela tivesse a perna completamente transformada em cauda. Se transformando em uma verdadeira sereia. E não só essa dança e essa skin de sereia. E esse veículo aquático que parece um tubarão, que vai chegar no Fortnite agora. Mas sim, muitas outras coisas maneiras e incríveis que nunca tinham aparecido antes na história do jogo. Eu já vou dar um spoiler aqui, esse hacker me mandou também. A gente vai ter um novo veículo também, muito parecido com a G-SPEC, que vai funcionar completamente debaixo da água. E também, a gente vai conseguir nadar completamente debaixo da água. E não só assim, em cima da água, como a gente só consegue fazer hoje. E além disso tudo, o hacker acabou revelando como que seria o próprio evento ao vivo da temporada 3 do Capítulo 2. Muito, mas muito detalhadamente. E isso vai acontecer exatamente aqui. O que é isso aqui, Théo? O que é mesmo? Ah, é um item novo. Que item novo? Ele tá modificado, olha, ele tá todo roxo. Peraí, 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 peraí. Olha isso, Théo. O shield tá completamente roxo, mano. Sim, eu também tenho uma matadura modificada, ó. Joga aí, joga aí, joga aí. Olha isso. Imagina só se na próxima temporada a gente tivesse itens completamente modificados pelo próprio poder do cubo gigante. Olha isso, a doce ficou roxa. Eu também tenho uma doce roxa, Théo, olha aqui. Ela é roxa. E é exatamente aqui embaixo que o hacker acabou revelando a própria imagem, o próprio vídeo, de como que estaria isso daqui. Porém, o vídeo completo na íntegra eu não posso mostrar aqui no YouTube. Claro, porque se trata de um evento ao vivo muito, mas muito grande. E que o Fortnite com certeza não quer que você saiba antes do tempo. O pessoal vai estar mostrando algumas imagens exatamente de como que seria esse evento ao vivo. E de o que que tem lá embaixo aqui dessa escotilha. E se você é uma das pessoas que tá muito acessa pro evento ao vivo. E quer ver primeiro aqui todo mundo. E até se preparar pra próxima temporada, já corre na live da Buia. Clique aqui na descrição, buia.live barra intenso. Ou então pesquisa por intenso.live. Porque eu tô em live agora, nesse exato momento. E eu faço live na Buia todo dia, de segunda a sábado, às 5 horas da tarde do Brasil e 9 horas da noite em Portugal. E se você quer chegar junto comigo e participar das próximas gravações, é só vir pra live da Buia, porque todo dia rola muita coisa maneira. E só um aviso que vai rolar a Intenso Cup. Um campeonato que a gente tá fazendo, onde 100 pessoas caem em um lugar. E o último sobrevivente vai ganhar um prêmio muito maneiro. E clássico, você concorre a um iPhone completamente de graça. E muito simples e fácil. É só clicar no link da Buia, vem pra live e já me segue lá na Buia. Porque já rolou um sorteio de iPhone no primeiro dia desse mês. E vai rolar ainda um outro sorteio de iPhone ainda esse mês. E você tem muita chance de ganhar. E pra saber o passo a passo que você tem que fazer, me segue lá no Instagram, que é arroba leonardobeck. Que eu vou explicar exatamente nos stories, o que que você precisa fazer. Lembra que o sorteio é completamente de graça, só pra quem estiver lá na live da Buia. Então já corre lá, que você tem muita chance de vencer. E o hacker acabou me revelando que o que tem aqui debaixo é exatamente aquele trailer, Theo. Sabe que trailer é esse? Do Midas. Exatamente. O próprio trailer do Midas já mostrou um pequeno, mas grande spoiler do que que estaria acontecendo debaixo da agência. Porque como você sabe, o Midas já foi mostrado no trailer do próprio capítulo 2. Onde ele tava aqui, junto com todo o seu time. E de um lado a gente tem aqui o time do Espectro. Do outro lado, lá na gruta, o time da Sombra. Aqui na parte de gelo, o rei de gelo. Aqui nessa parte daqui, perto da lâmina arvorizada, o time do rei de fogo. Aqui depois de cidade cordilheira, o time dos viajantes. E vários outros times espalhados, como por exemplo... No litoral lá tem um rei de concha. Aonde? Não existe rei de concha. Tá bom então, vou fazer um vídeo disso pra você ver. Você vai ter que dar 100 e me vai... Ou seja, o próprio local secreto do Midas. Aquela sala secreta, onde tem várias e várias skins. Completamente douradas. É exatamente nada mais nada menos do que aqui debaixo da agência. E olha só agora o que começou a acontecer no próprio lobby do Fortnite. E também na própria sala de todos os agentes da Equipe Espectro. Aqui do Fortnite, na agência. Vários cabos começaram a aparecer e transportar energia. E essa energia estaria indo pra um único lugar. Sabe que lugar é esse, Theo? Que lugar? Exatamente. O próprio evento ao vivo do Apocalipse. Aqui debaixo, Theo. A gente tem a maior prova de todas. Aquele próprio evento ao vivo da Doma. E tá aqui debaixo. Sim. O Estão tá mostrando agora aí na tela também. Algumas imagens do trecho, onde mostra exatamente o que que tá acontecendo ali debaixo. A energia tá sendo sugada e trazida diretamente pra essas próprias redomas que tão aqui debaixo. Cuplas. Onde poderia ter duas coisas principais. A primeira poderia ser até mesmo a própria skin do Rei Oros. Aquela que o Rei Midas tocou e transformou o esqueleto completamente em um dourado. E a segunda coisa é a própria energia do cubo gigante. Se você não sabe, lá na fábrica do Fortnite tá sendo produzida energia muito, mas muito forte. E essa energia tá sendo trazida pra cá por cabo debaixo da terra. Ou até mesmo por fios completamente em cima da terra também. Até chegar aqui na agência. E aqui ele vem aqui dentro da escotilha. Entra aqui dentro de baixo da agência. Até chegar na redoma que tá aqui debaixo da escotilha. E essa redoma que tá aqui debaixo da escotilha vai acumular essa energia muito, mas muito grande. Até chegar ao ponto que ela tá no nível máximo. Porém, durante o evento ao vivo da Batalha entre Espectro e Sombra. Essa energia vai ser utilizada pra tentar derrotar o time. E é aí que entra o apocalipse. Porque no meio disso tudo vai acontecer um terremoto muito grande, mas muito grande. E a proteção pra essa energia não vai ser suficiente. E vai acabar rompendo. E quando romper, essa escotilha vai abrir. E abrindo, uma energia muito grande. Vai sair daqui e vai fazer uma ligação incrível. Chegando bem ali em cima da agência. Em cima? Exatamente. Bem ali em cima. Várias escotilhas. Cinco escotilhas no total fazendo uma ligação aqui em cima. E não só isso, Theo. Além disso tudo, a própria Batalha entre Espectro e Sombra vai se estender por várias e várias temporadas. Isso porque a Batalha vai ter que ser parada. Por causa desse evento ao vivo aqui do apocalipse. E Theo, não só isso. No meio desse terremoto. O que que geralmente tem quando tem um terremoto? Tem tsunami, tem vulcão estourando, entrando em erupção. Exatamente. E é aí que entra duas coisas principais. A primeira. Um tsunami gigantesco vai chegar no Fortnite. E grava bem o que eu vou falar. Essa área do Pandoroglup. E a plataforma pode deixar de existir como você conhece hoje. E ela não vai ser a única. Várias outras cidades vão ser completamente modificadas. Como por exemplo, próprio parque agradável. Litoral límpido. O tubarão. Fontes salgadas. Alarmida arborizada. Esse lado inteiro do Fortnite pode sofrer grandes modificações. Mudando completamente a forma como você joga Fortnite. Ô Intenso. Na verdade não vai ser só modificado. Vai entrar uma área nova lá. Exatamente, Theo. E essa não é a única área que vai entrar. Porque a segunda coisa que vai chegar no Fortnite muito em breve. É exatamente o próprio vulcão intenso. Sim, o vulcão foi modificado nos arquivos do jogo mais uma vez. E como você sabe. Quando um arquivo é modificado. É apenas questão de tempo. Até ele finalmente entrar novamente no jogo. E o próximo temporada. A gente vai ter uma nova coisa também. Que já estava no jogo há muito tempo. E que vai voltar agora remodelado. Sabe o que é isso, Theo? As pranchas do hoverboard. Vai sair do prof. Prof? Aí, parou, parou, parou. Você falou de vulcão, não falou? Uhum. Você lembra que vulcão quando fica inativo. Não aparece a parte de cima dele. Onde sai lava, né? Exatamente. Você já reparou que aquela montanha, ele parece muito um vulcão? Qual? A cara dali, ó. Essa aqui? Aham. Uou! Parece literalmente o próprio vulcão do Fortnite. Sim. Meu amigo. E se você for lá ver ele por cima. Dá pra ver que é exatamente o próprio vulcão do Fortnite aqui nesse local. Exatamente. Pega o mapa antigo e coloca ele em cima desse mapa novo. E você vai ver que exatamente é aqui onde pode ser a próxima localização do vulcão. Primeira coisa, primeira curiosidade aleatória é. A agência, ela parece muito com a própria cara do Sombra. Com a própria cara do caos. O líder da equipe Sombra. Segundo ponto, Theo. O vulcão vai voltar. Porque tá nos arquivos do jogo que ele já foi modificado. Terceira coisa. A gente teve um novo estilo pra uma skin que já tava no Fortnite já muito tempo atrás. Que foi até mesmo de passe de batalha. Isso eu vou falar ao vivo na live da Booyah. E também eu posso falar no próximo vídeo. Se esse dia que pegar 30 mil likes. E o Theo também fez um vídeo exclusivo. Mostrando o próprio vídeo de como que vai ser esse evento ao vivo daqui da Redoma. Vai ser um dos maiores eventos ao vivo de todos os tempos. E ele conseguiu um trecho exclusivo. E praticamente do próprio evento ao vivo que vai acontecer. E que aconteceu antes do tempo. Na partida que ele tava. Depois que terminar esse vídeo daqui. Passa lá no canal dele. Comenta. Vim pelo Intenso. Bora mostrar nossa força lá. E fala, Theo. Eu acho que se esse vídeo seu pegar 50 mil likes, hein. Eu te mando o vídeo completo. 50 mil likes. Só depende de você deixar muito like. Se você tem uma teoria. Me manda lá no Sparko. Que é a comunidade gratuita do canal Intenso. Onde vai estar rolando um sorteio de skins exclusivo lá pra galera. E também. Onde você pode mandar sua teoria. E ganhar um salve ao vivo. Igualzinho o Rafael Stilinski. O Mikael. A Sofia Rusolins. O Fleck e o Homem-Morcego. Que tão mandando muita teoria lá. Ah, inclusive. Uma das últimas teorias que a gente falou aqui no canal Intenso. Foi do Rafael Stilinski. E o Pedro Bravo. Que eles mandaram lá no Sparko. E se você quer ganhar um salve exclusivo. Já corre lá na comunidade do Sparko. Que é completamente de graça. E dá só uma olhada em como que tá. Em cima da Redoma. É exatamente. Se você comparar as imagens. Olha só. Parece muito. Que é exatamente aqui em cima. E a energia estaria vindo pra cá. Se conectando aqui ó. Nesse trilho daqui. Onde seria um trilho de fixação pro cabo de energia. Chegando aqui em cima. E aqui em cima não seria uma escotilha. Mas sim. Uma abertura pro engenheiro. Que também é uma skin do Fortnite. Pra poder trocar completamente. Esse objeto que tá aqui. Sugando a energia. E transferindo essa energia. Pra própria Redoma. Pra própria cúpula. E agora. É questão de tempo. Até exatamente o evento ao vivo acontecer. Oi Intenso. Oi Intenso. E essa atualização que vai chegar nova agora no Fortnite. Vai chegar terça-feira agora. Exatamente. A atualização é apenas o ponto chave. Onde tudo vai começar a ser modificado. E se você tá duvidando de alguma coisa. Espera até terça-feira. E você volta aqui nesse vídeo. A assistir ele de novo. E você vai ver que tudo que a gente falou aqui dentro. Não é apenas teoria. Mas sim. Alguns vazamentos reais. E oficiais. Que já estão dentro daqueles do jogo. E é apenas questão de tempo. Exatamente como a gente acertou. O próprio vulcão. Lá atrás do Fortnite. Essa temporada. Mais uma vez. Não vai ser diferente. E pode esperar. Porque os heróis. Estão se reunindo de novo. E qual o seu lado? Espectro ou Sombra? Escreve nos comentários. E já se prepara. Porque o evento ao vivo vai acontecer muito em breve. E você. Vai ser a primeira vez tudo. Ao vivo aqui no canal Intenso. Em uma live exclusiva. Mostrando o verdadeiro evento ao vivo do Fortnite. Temporada 3. Capítulo 2. E se você não viu o último vídeo. Falando exatamente o que vai chegar no passo de batalha. Temporada 3. É esse vídeo que tá aparecendo aqui agora. Exatamente aqui do lado. Clica aí. Corre lá. Faz uma gratura no canal Intenso. Já aperta no like. Se inscreve no canal. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Corre no meu Instagram. Agora que você tá um gift card. Lá nos meus stories. Até o próximo vídeo. Tchau.